Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Eu tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo a luz Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Se eu quiser falar com Deus Muito obrigado, gente! Valeu!